Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez com uma proposta um pouquinho diferente. Já que terminou a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2019, nós já vimos vários resultados, vamos começar a fazer uns vídeos diferentes. Começando por esse, eu fiz aí uma proposta para mim mesmo. Quais seriam cinco empresas com valor de mercado abaixo de um bilhão de reais? São small caps, empresas bem pequenas, para falar a verdade, abaixo de um bilhão. E seriam razoáveis de estudar. Então o desafio para mim mesmo foi esse, eu cheguei a cinco, tem uma ou outra a mais aí que dá para estudar. Mas pelo menos essas cinco dá para você olhar, analisar, são empresas estudáveis, não são aquelas tranqueiras só de turnaround, só de expectativa. Embora mesmo dentre as cinco não são aquelas coisas, comparando com empresas maiores, mas pelo menos dá para você dar uma olhada e estudar um balanço decente. Então eu escolhi cinco empresas que variam de valor de mercado desde 300 milhões até 900 milhões de reais, a gente dando uma olhada e ver o que tem cada uma de diferente. Só lembrando para vocês sempre que não é nenhuma indicação, nem de compra, de venda, de nada, é só com o objetivo educacional da gente descobrir coisas novas. E eu acho que é importante para ver o quão é difícil você achar empresa boa nessa faixa de valor. Mais para cima com certeza tem empresas melhores. Então dito isso, vamos começar. Vou falar sempre das menores para as maiores. Então vamos começar aí com a maior empresa, a menor empresa nessa lista. Eu separei que é a Unicasa. A Unicasa é uma empresa que fabrica móveis, ou seja, parece uma coisa bem pequena mesmo e é. Ela tem um valor de mercado aí na casa dos 300 milhões de reais, bem baixo. E a gente vai ver aqui que o lucro dela está na casa de 4 milhões e está bom ainda. Então é bem lucro de padaria mesmo, empresa pequena. Mas é empresa com balanço arrumadinho, uma estrutura de capital ok, ela tem caixa líquido positivo. É uma empresa que sempre teve resultado meio fraco. O pessoal esperava muito dela porque um dos controladores é um controlador da Grandene também. Então todo mundo imaginou que pudesse ter o mesmo destino da Grandene, mas ainda não. É empresa bem mais simples. O que a gente pode ver dela aqui, no resultado, falar do terceiro trimestre, é que ela é uma empresa que tem uma margem bruta boa, até 40%. A margem bruta não era o problema dela, ela não tinha antes. A margem bruta dela é ok. A questão é que as despesas administrativas, elas meio que comiam todo o lucro bruto. Então a empresa tinha aí uns 16 milhões de lucro bruto e 14 milhões de despesas com vendas administrativas. Não sobrava muita coisa, né? Sobrava uns dois, mas como ela tem caixa positiva, somava mais um pouquinho, dava lá um lucrinho de um, dois milhões por trimestre. Ela passou acho que bastante tempo nessa faixa aí. Então ano passado inteiro, nos nove meses, ela teve um milhão e meio de reais de lucro, bem pouquinho de verdade. Esse trimestre já veio um trimestre melhor, não por conta das vendas, a gente vê que a receita veio até mais baixa. Veio 8% mais baixa que o trimestre do ano passado, mas o CPV também diminuiu, então o lucro bruto ficou ali. E principalmente nas despesas administrativas e com vendas, caíram 29% a 30%. Então aqui a empresa começa a ser viável, já sobra 5 milhões, mais um pouquinho de financeiro, menos o imposto. Está dando um lucro líquido aí de 4 milhões, 4 e 400. De novo, é muito pouquinho, é um valor bem baixo, mas é correspondente a uma empresa que vale 300 milhões de reais, ela vai bem pouco. Então a margem líquida desse trimestre já é uma margem aceitável, uns 10%, com 20% de EBITDA e 40% bruto. São números de uma empresa razoável. Mas é isso, a Unicasa não dá para falar, muita gente esperou o turnaround durante bastante tempo, por ela ser uma empresa pequena e ter a gestão, o pessoal da Grandene, mas ela nunca deslanchou. Dá a impressão que o nicho dela, ela trabalha móveis planejados, acho que para a cozinha principalmente, essa Delano é a marca mais famosa. A empresa não dá a impressão de ser um negócio promissor, que ela vai dobrar a receita do nada. Mas é um negócio justo, que a gente viu que está até caindo um pouquinho a receita, ela, pelo visto, deu uma organizada administrativa lá, fechou umas lojas, por isso que ela deve ter conseguido reduzir essas despesas tanto assim. Então, está aqui o negócio, a margem bruta é boa, então, uma empresa sempre, assim, quando uma empresa, você está olhando mais fraca, tem uma margem bruta boa, quer dizer que o produto dela é bom, 40% está excelente. A questão é que ela, como empresa, não conseguia ser lucrativa, porque as despesas eram muito altas, e a partir do momento que ela conseguiu reduzir, principalmente isso aqui, despesas gerais e administrativas, se ela cortou 42%, aí já veio um resultado mais decente, mais coerente para a empresa, está aqui de onde veio os cortes dela. Então, outras despesas, que não é só o resultado financeiro, a gente vê que é positivo, que a empresa tem uma caixa, tem bastante dinheiro em caixa, a margem habilidade, a gente já viu que melhorou, o fluxo de caixa dela é bom, ela gera caixa, tem um fluxo de caixa de atividades operacionais de 6 bi, então, a empresa gera um caixa pequeno, ou 6 bi, 6 milhões, desculpa, estou com a cabeça nas empresas grandes ainda, fluxo de caixa de 6 milhões, gera aí um dinheirinho, está aqui, eu queria chegar no caixa líquido, que está hoje, quase em 70 milhões, no final do ano passado era 40, sendo uma empresa ok, decente, não é aquele resultado forte, vistoso, mas é uma empresa analisável, tem um balanço tranquilo, está hoje com a margem, acho que em dia, não tem dívida, tem caixa positiva, tem bastante até, hoje esses 70 milhões, pensando que a empresa vale 300 milhões, ela tem quase um quarto do valor dela em caixa, e o que mais, gera, tem geração de caixa é boa, não tem dívida, as margens ok, seria uma empresa tranquila, exceto quando você vê o setor, fábrica de imóveis para cozinha, não é um negócio que dá a impressão que vai disparar, mas enfim, é uma empresa analisável, beleza? Essa foi a primeira, a com valor de mercado mais baixo, e a próxima tem um valor de mercado bem parecido também, essa já é uma empresa que eu gosto mais, a CSU, que é a CSU Card System, ela também é uma empresa que está faz tempo por aí, o pessoal esperando ela melhorar, sair de patamar, ela não vai muito para frente, já vou explicar o principal motivo, mas é a empresa que eu gosto mais, ela tem quatro grandes divisões, uma é a Card System, que opera cartões, faz o operacional de cartões de empresas menores, então você tem uma empresa pequena, você quer lançar um cartão da tua empresa, você contrata a Card System, ela terceiriza esse serviço, você tem a divisão Market System, que trabalha com outras coisas digitais, do tipo sistema de pontos, de marketing, já vejo melhor isso, acesse o Contact, que é uma empresa de atendimento, antigamente era o telemarketing da vida, hoje modernizou, tem muito atendimento pelos robôs, chatbots, essas coisas, mas é uma divisão de, oferece serviço para o cliente, atendimento ao cliente, e tem uma que nem está aqui, que está começando ainda, que é a de serviços de TI, principalmente coisa na nuvem, então a Card System, classicamente ela era mais de cartões, e essa Contact de atendimento, mas recentemente a gente vê ela expandindo, por essas novas divisões, vamos ver aqui um pouquinho melhor, então tem a Card System, que são meios eletrônicos de pagamento, basicamente cartão, mas ela também faz aqueles wearables, aquelas pulseiras, enfim, objetos que você consegue pagar lá, as suas contas, então ela oferece cartões aí, para bancos digitais, para empresas mesmo, está operando agora do Banestes, Banrisul, o grande problema dela, cartão Agrocard, esses cartões menores, mais simples, o grande problema da Card System, é que nessa divisão da CSU como um todo, mas que na divisão Card System, quando o cliente dela, por exemplo, o Banrisul, vamos supor que ele vai expandindo, expandindo, até ele chega um ponto, que ele vai querer, ele mesmo tocar essa operação de cartão, e não vai mais terceirizar para a CSU, então o grande problema dela, nos últimos anos, foi isso, que à medida que os clientes iam crescendo, eles abandonavam a empresa, porque começava a compensar, para eles fazerem a própria operação, então foi assim, principalmente com o BMG, foi o último grande, não um grande banco, mas o último banco, o cliente importante que ela tinha, que a deixou, então é uma empresa que ela ia, ia remando, aí saia um cliente desse e voltava, ia remando, voltava, mas hoje pode ser que esse futuro seja diferente, porque ela não é mais só Card System, então a divisão Market System, tem serviços de marketing, fidelidade, e-commerce, então a plataforma de pontos, ela oferece um serviço de e-commerce, central de relacionamento, e tem clientes ali bons, Lego, Calloy, Renner, Kamikado, então aí você vê, é uma área que está em expansão, um crescimento legal, lembrando, é uma empresa pequena, então cada coisa, cada um pouquinho que cresça de volume, já é relevante, então está lá, com novos clientes, Electrolux, Porto Seguro, enfim, está crescendo, essa outra divisão, de TI, terceirização de TI, então eles oferecem serviços, de infraestrutura, data center, consultoria, gestão, na nuvem, é algo que ainda não está assim, operacional, ou melhor, acho que está operacional, mas ainda não é relevante para a empresa, mas ela imagina que haja aí, espaço para crescimento nessa área, e por último, a contact, que é essa de teleatendimento, que ela mudou muito recentemente, ela saiu do esquema tradicional de telemarketing, lá o cara numa mesa, com aquele fonezinho aqui, e só ligando para o consumidor, fazer cobrança, atendimento em geral, para coisas mais inteligentes, do tipo, aqui ó, canal digital, aqueles atendimentos por, aqueles botes, né, tudo mais, não sei nem explicar isso tudo direito, mas enfim, tem melhorado um pouquinho, o resultado, depois que a empresa deu uma modernizada, né, aqui a gente vê o resultado, por unidade de negócios, né, os outros serviços, estão todos aqui na Card System, então a gente via que, até o ano passado, tanto a parte de, de cartões, quanto de atendimento, dava uma receita parecida, aqui ó, bem parecida, só que o EBITDA, ele vinha inteiro da parte de cartões, né, essa parte de contato, de atendimento, não dava dinheiro, então o telemarketing, era sempre ruim para a empresa, não dava lucro e tudo mais, com essa modernização, ó, olhando aqui o resultado do terceiro trimestre, a gente já vê um resultado bem mais interessante, né, quase, mais de duas vezes maior, do que o ano passado, então, a empresa está conseguindo se reinventar, nessa modalidade de atendimento, com algo mais moderno, oferecendo uma tecnologia envolvida, além da própria divisão de cartões, que tem expandido, então, resultado desse trimestre, já veio bem melhor, 8 milhões, então a gente saiu dos 4 milhões, da Unicasa, para 8 milhões, da CSU, que é um resultado bem bom, já visto que ele estava vindo mais baixo, nos 9 meses, ele está ainda em 17, teve uns efeitos aí, não recorrentes, mas enfim, é uma empresa redondinha, que tem um negócio assim, acho que faz sentido, o negócio dela, deixa eu ver aqui mais, ela tem uma dívida também bem, sob controle, PTC, despesas, vamos lá, EBITDA, está lá, a gente viu, expandindo, querendo mostrar a dívida para ela, para vocês, então ela tem um CAPEX razoável, porque ela desenvolve todos esses sistemas, mas que é bem suportado pela geração de caixa, ele está aí, em 10 milhões nesse trimestre, mas a gente vai ver que ela gerou bem mais caixa que isso, então, a partir do lucro líquido, tirando a depreciação, amortização, uma parte de variação de ativos, foi tudo que ela gerou de caixa aí no trimestre, deu para pagar todos os investimentos, e ainda pagar um pouquinho da dívida, ou seja, aqui, finalmente chegamos na dívida, uma dívida de 12 milhões, bem pequena, 0,2 vezes o EBITDA, bem tranquilo, então é isso, a CSU, uma empresa que tem um mercado, um racional ok, eu acho, acho bem interessante, esse negócio de serviços, de tecnologia, é bem incrível, que vai ter um bom mercado no futuro, um balanço bem interessante também, do ponto de vista das margens, dos números, até uma margem bruta mais baixa, de 26%, mas a EBITDA é quase a mesma coisa, ela tem, a despesa administrativa dela, na verdade, é meio estranha essa margem aqui, mas enfim, é uma empresa bem enxuta, tem margens decentes, se a margem líquida não é tão alta ainda, mas isso porque aquela divisão de contact lá, ela acaba pesando muito aqui para essa margem, se for ver a margem de cartões, ela é boa, não tem dívida, ou melhor, tem dívida, mas é bem pequena, tem uma boa geração de caixa, o ponto negativo da Card System era esse, que ela, quando começava a crescer muito, o cliente largava ela, e ela voltava para trás, vamos ver que se com essa diversificação dos negócios, ela consegue sobreviver esses efeitos aí de clientes deixando ela, beleza pessoal, então essas foram as duas primeiras, as duas menores empresas, na casa aí dos 300 milhões, cada uma delas, agora vamos partir para uma empresa já um pouquinho maior, que tem um valor de mercado na casa dos 500 milhões, mas é, acho que a empresa que eu menos gosto dessas cinco, que é exatamente Graziotin, Graziotin é uma empresa que no passado o pessoal gostava mais, ela tem um histórico passado, bom de crescimento, lucro, empresa extremamente conservadora também, tem caixa líquido positivo, bem tranquilo, gera caixa, é uma empresa de varejo, tem varejo de roupa, de produtos para casa lá no Rio Grande do Sul, e recentemente começou umas atividades mais extremas, mas eu escolhi a Graziotin, porque ela é uma empresa que tem uma estrutura de capital bem tranquila, tem dívida líquida e negativa, tem caixa líquida, e assim, é isso, é uma empresa ok, então a gente vê aqui nos números, você vê até o release dela, é um release bem fraco, meio mal feito até para dizer, e era pior, isso aí já melhorou, antigamente era bem pior, mas vamos ver aqui, nas receitas líquidas, você vê aí uma evoluçãozinha, o lucro bruto com a margem bruta bem boa, 50% margem para varejo legal, o EBITDA sofre bastante, tem uma empresa, não é tão enxuta administrativamente, mas enfim, 10% de margem líquida, para uma operação dessa de varejo, é razoável, está lá expandindo um pouquinho as lojas, bem pouco, então é isso, a Graziotin, é uma empresa que deu muito resultado no passado, era uma empresa muito pequena mesmo, ela tinha lá nos anos 2000, 50 milhões de patrimônio líquido, hoje tem já quase uns 500, não me lembro quanto que está, mas ela cresceu bastante, só que a empresa está faz um tempo estagnada, não vai a lugar nenhum, tudo bem que a crise não ajuda ela, mas ela está há muito tempo estagnada, aqui a gente tem, você vê os gráficos bem ruins, o release dela é péssimo, ela tem várias linhas de lojas diferentes, não só a Graziotin, não dá nem para ver direito, isso aqui deve ser a por menos, que é a que vende mais, depois a Graziotin, total e Franco Jordan, tem lá, a gente vê lá, ticket médio, número de lojas, expandindo um pouquinho, está aqui o lucro bruto, e a margem bruta, de novo, os gráficos bem ruins, mas o lucro crescendo um pouquinho, e a margem expandindo um pouco, da mesma forma, o líquido, expandindo o lucro líquido, e a margem líquida, as despesas gerais com vendas, nem gráfico tem, na casa de 40 milhões, é pouco, por quanto ela lucra, ou desculpa, é muito, para o total da receita dela, ela sofre um pouquinho, do problema da Unicasa, se ela tem 57 milhões, de lucro bruto, 41 vai em, despesa com vendas, e mais 7 com administrativo, então não sobra muito, no final, esse é o grande problema dela, ela tinha que dar, uma crescida, uma deslanchada aqui, que aí, diluir essas despesas, o resultado ia vir bem melhor, mas faz alguns anos, que não sai do lugar, o resultado dela, recentemente, ela resolveu investir, em umas loucuras aí, shopping, em Porto Alegre, agropecuária, fazenda, floresta, de eucalipo, não sei se é eucalipo, pinos, eu não acompanhei, muita empresa, e tem a parte, financeira dela, essa sim, faz sentido, em sinergia, com o negócio, de varejo, mas, não acompanhei muito ela, depois que ela entrou, nessas roubadas, não sei nem se está ajudando, se está atrapalhando, mas, enfim, é uma empresa pequena, que é bem conservadora, do ponto de vista, de capital, gera o seu caixa, você vê, ela nem tem um item, de dívida líquida, aqui específico, para a gente, olhar com calma, mas, ela tem, ela tem, dívida líquida, positiva, com certeza, tipo, caixa líquida, positivo, não vou olhar agora, quanto que é, mas, a empresa também, tem um balanço, redondo, não é muito vistoso, ela tem muito gasto administrativo, mas, dá lá, o seu lucro, gera caixa, não tem dívida, distribui dividendos, o pessoal, acho que gosta dela, porque ela é meio barata, assim, ela é bem baixa, a precificação, para que ela não cresce, aí, o dividendo, acaba sendo razoável, que ela paga, não é nada demais, acho que é a que eu menos gosto, desse grupo aí, mas, é uma empresa decente, para você analisar, nesse valor, de 500 milhões, não tem muita opção, de empresa, muito melhor, que isso, para analisar, é uma empresa bem estagnada, mas, é um balanço, analisado, isso aí, não dá para negar, certo pessoal, vamos passar agora, para as empresas, um pouco mais interessantes, tem um valor de mercado maior, começando com a, a Schultz, né, a Schultz, é uma empresa de, de bens industriais, ela fabrica, principalmente, compressores, e, e, produtos, para, automóveis, automóveis pesados, caminhões, tratores, e ela é uma empresa, que também, está melhorando um pouquinho, né, então, vamos lá, ela fabrica peça aí, para trator, caminhão, e no final, tem mais informação disso, vamos ver aqui, ó, tudo que ela faz, então, a Schultz faz, compressor, secador de ar, filtro de linha, mais umas bombas aí, lavadoras, e a parte automotiva, faz algumas peças de fundição, até uma fundição, usinagem, para veículo pesado, principalmente, bom, a Schultz, é uma empresa que, deixa eu achar ela aqui, é desse segmento, que é um segmento, mais difícil, porque, né, precisa de muito investimento, nas fábricas, e tudo mais, mas tem um resultado bom, a gente vê aqui, uma evolução, esse ano, boa, de, tanto da, da receita, né, está subindo aí, dois dígitos, o lucro está subindo bastante, então, ano passado foi difícil, mas mesmo, EBITDA, assim, ela tem uma dívida, sob controle, uma vez e meio, EBITDA, mais ou menos, e é uma empresa, que vem vindo bem, né, o endividamento, está ok, salvo engano, uma vez e meio, EBITDA, está bem tranquilo, a receita, vem conseguindo, ela vem conseguindo aí, né, crescer um pouquinho, ano contra ano, CPV, dá uma pressionada, mas, né, nada demais, resultado, lucro bruto, ou melhor, o CPV, está vindo alto, né, eu tinha visto aqui, no trimestre, está pressionando um pouquinho, o lucro bruto, mas, de novo, outra empresa, que está se segurando bem, reduzindo, despesa operacional, então, ela consegue reverter, e tem um resultado, tanto de EBITDA, quanto de lucro líquido, bom, crescente, né, você vê aqui, o lucro líquido, na casa de 30 milhões, subindo 14%, e, não tem nem a margem, outro release, meio sofrido, não é tão feio, igual o da Graziotin, mas, é, tem pouquíssima informação, não tem a margem, aqui, tem a margem de EBITDA, que está na casa dos 13%, 14%, né, mas, não tem a margem líquida, que eu vou ver aqui para vocês, margem líquida dela, gira na casa aí, de uns, 9%, 8% a 10%, de margem líquida, de novo, não é muito, mas, para esse setor industrial, de coisas pesadas, também não é ruim, né, mesmo a margem de EBITDA, na casa dos 14%, é, é, é aceitável, uma empresa tranquila, com resultado, que não é também, expressivo, mas, que vem melhorando, está tranquilo, dívida sob controle, vem crescendo, recentemente, né, tem aí, esses produtos, uma linha de produtos bons, vende bastante para o exterior, está lá, modernizando a empresa, né, empresa 4.0, tudo mais, está investindo em novas áreas, eu tinha terminado o balanço, bem na hora dos investimentos, está investindo em uma nova unidade Fabril, então, é uma empresa também ok, né, dentro desse intervalo, que a gente se propôs a analisar, né, não dá para reclamar do resultado dela, está bem, assim, razoável, e até comparável a empresas maiores, né, nesse mesmo setor, tipo, Tupi, Prasli, que é um pouquinho maior que ela, já tem mais de um bilhão de dólares de mercado, mas, são resultados aí comparáveis, certo, pessoal, vamos para a nossa última empresa, essa aqui, eu enrolei demais para fazer um vídeo, tem um amigo meu que pede sempre, então, ele vai saber a hora que ele vê, que é a Brasil Agro, é, essa empresa eu acho das mais difíceis que tem para analisar, então, pensei bastante antes de colocar ela aqui no nosso vídeo, mas, vou pelo menos mostrar o porquê eu acho ela interessante, embora eu ache ela muito complicada, para quem está começando, então, a Brasil Agro é uma empresa do setor agropecuário, e ela ganha dinheiro de dois jeitos diferentes, um é com a atividade, mesmo, né, agronegócio, seja de culturas, quanto de pecuária, e a segunda é vendendo propriedade, então, ela compra a propriedade rural, assim, virgem, bem virgem, sem infraestrutura, aí, ela desenvolve, né, planta lá, e depois vende uma manhã, uma propriedade, produzindo bastante, então, o lance dela é esse, comprar terra virgem, desenvolver, e vender, né, é um valor bem mais alto, então, a gente vê duas propriedades que ela vendeu nesse trimestre, com umas tiers bem interessantes, taxa de retorno, principalmente, se você tá com a ríde, 20%, né, bem, bem interessante, a jatobá, bom também, 14%, sem, sem esquecer que durante o período, né, ela ganha dinheiro produzindo culturas nessas fazendas, então, é uma, é um modelo de negócio aí híbrido, vamos dizer assim, ganha dinheiro vendendo e também produzindo. O grande, né, pulo dela, tá, tá aqui, ó, essas são as propriedades que ela tem, onde estão, quando ela comprou, então, tem coisa bem antiga, de 2007, né, aqui é o objetivo que eles têm, grãos, pastagem, cano de açúcar, floresta, e tudo mais, mas, o grande lance da Brasil Agro é isso aqui, eles fazem uma avaliação, tanto interna, como independente do valor de mercado, eles estão avaliando alguma coisa na casa de um imbi e meio, as fazendas deles, né, lembrando que a Brasil Agro, tem um valor de mercado de uns 900 milhões, então, aparentemente, se ela terminar de desenvolver todas essas fazendas e vender, ela teria aí um resultado bom, mas é claro que isso é muito complicado, porque ela não pode chegar também e vender todas as fazendas, ela não tem pra onde produzir, então, ela fica nesse equilíbrio aí, compra a fazenda, desenvolve, fica lá produzindo grãos, tudo mais, vende, então, esse é o jeito dela fazer dinheiro, e por isso que é tão complicado, porque é venda de fazenda, misturado com cultura, então, tem um lugar que planta cana, outro soja, milho, algodão, pasto, tem uma floresta lá que a gente viu, então, é bem difícil de entender ela, de analisar, o calendário dela não é o mesmo do ano calendário, a gente já está no primeiro trimestre de 2020 dela, mas só para a gente ver basicamente aqui, a diferença do ano passado para esse, no EBITDA e no lucro líquido, foi porque aqui ela vendeu uma fazenda grande, então, o resultado dela é bem inconstante, quando ela vende as fazendas, ele dá uns altos e depois volta ao normal, então, aqui a gente compara um lucro líquido de 130 milhões para 40, mas, a gente vai ver aqui, que sem contar a venda de fazenda, foi um resultado no EBITDA até maior, só não veio maior por causa de resultado financeiro, mas a empresa está crescendo, sem vender fazenda, ela está com EBITDA e crescendo uns 13% ano contra ano, o lucro líquido foi impactado aqui por efeito financeiro, mas a empresa vai expandindo aos poucos a área de culturas, o volume de culturas, isso também está exposto a safra vir boa, a safra vir ruim, e aqui a gente vê aquele resultado de venda de fazenda, ela vendeu fazenda grande no primeiro trimestre do ano passado, e não nesse, por isso que dá muita diferença, mas é só fechar aqui, na parte da área plantada, agora não me lembro se está para frente ou para trás, deve estar para cá, a área produção, então a gente vê que a empresa sempre estima um crescimento, tanto na área plantada, que saiu de 134 mil hectares para 142, quanto na produção de grãos, um crescimento mais expressivo, tem lá milho, safrinho, tudo mais, dependendo de como é que ela planeja, então ela está planejando uma produção de grãos 26% mais alta esse ano, de algodão 67% a mais, e cana está colhendo ainda esse ano, então é uma empresa que vai crescendo, tem aumentado a produção dela, ela arrenda algumas terras para plantar, e de vez em quando vai vendendo propriedades no meio do caminho, se você me perguntar exatamente, eu não vou saber dar esse racional para vocês dela, explicar a conta na ponta do lápis, mas a empresa que vende no geral, ela é interessante, também tem uma dívida baixa, gera bastante caixa, paga um dividendo constante todo ano, de vez em quando vende uma fazenda, dá um lucro forte, quando não vende a safra, vem bom, dá um dinheirinho bom também, então eu acho que é uma empresa legal, até para, eu uso ela para eu tentar aprender mais um pouco sobre contabilidade, porque a dela é bem difícil, então não recomendo a Brasil Agro para quem está começando, recomendo para quem já tem mais experiência, e uma diversificação bem grande para ter ela, então comece a estudar ela com cuidado, não vá com muita sede ao pote. Certo pessoal, então essas foram aí as 5 small caps, que eu separei com valor de mercado abaixo de 1 bilhão, lembrando que tem outras empresas analisáveis, tem a Valid, tem a Tecnos, tem algumas construtoras, tem a Springs, que agora está na moda, então tem outras empresas para analisar, mas eu separei umas 5, que eu acho assim, conservadoras, talvez a Brasil Agro nem tanto, mas são empresas que tem um, está tudo bem com a estrutura de capital, não tem dívida alta, gera caixa, tem um lucro operacional, tem uma perspectiva, ou menos mínima de crescimento, não são empresas ruins, não entra naquelas turn around, que nesse valor de mercado, está cheio de empresa ruim, que o pessoal acha que vai melhorar, e não melhora nunca, então acho que são 5 exemplos, para quem quiser estudar e aprender mais, que estão aí à disposição, está certo pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, estou testando vídeos diferentes, propostas diferentes, se vocês acharem legal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, para ver se eu continuo fazendo, vídeos do tipo ou não, se vocês gostarem, a gente faz um com assim, sei lá, empresas com valor de mercado, entre 1 e 2, 3 bilhões, que aí começa a aparecer coisa mais interessante, mas de fato, para baixo de 1 bilhão, acho que o que eu queria mostrar, é que difícil de achar coisa boa, geralmente empresinha pequena, lucro de padaria, muitas dificuldades, despesa administrativa, difícil de diluir, a gente viu em várias, tão difícil, não acho que é inviável, investir em empresas, assim, tão pequenas, mas é difícil de achar uma boa, a verdade é essa, então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, deixem aí seus comentários, dúvidas e sugestões, e é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até mais.